E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal Microned E hoje galera, nessa gameplay estarei trazendo pra vocês aí um game de corrida chamado Asphalt Xtreme Bom galera, esse game aqui é da hora, muito top mesmo Estarei demonstrando pra vocês aqui no modo carreira É... um pouco mais sobre esse game, né? Ainda estou no modo novato Vou procurar aqui alguma missãozinha pra mim fazer, alguma corrida É... como vocês podem ver galera É... só um minutinho galera, que eu vou tentar aqui, né? De fato Deixa eu voltar, que não é esse mapa aqui não Vamos ver aqui galera, é... desafio nas dunas Vamos por aqui, tentarei ir nessa É, não estou conseguindo, né? Aqui Então é isso aí galera, cruzaliente chegado em primeiro Então eu estarei jogando contra outros participantes Vou de Land Rover É... um dos carros... o único carro disponível que eu tenho para esse modo de corrida Então é isso galera, vamos iniciar aqui pra vocês terem uma noçãozinha de como é o gráfico, de como é o jogo Tá dando a carregada normal É... galera, só pra saltar aqui É... se você estiver assistindo aí o vídeo aí, se inscreva no canal Dá um like aí pro canal crescer junto De vocês aí, tá trazendo várias novidades aí pra vocês Então é isso aí galera, eu pulei a introdução Então vamos direto à corrida É... ele acelera automático Eu não preciso apertar nada Então... Como vocês podem ver, o carro de começo ele vai muito lento Mas logo em seguida ele vai ganhando velocidade, né? No decorrer do tempo É... eu posso soltar o nitro aqui Ó, destruir o cara e me destruir também É... peguei uma bombinha de nitro Então... eu vou tentar pegar outra aqui Consegui Pra poder ganhar uma função... uma... Função rápida, né galera? Pra poder estar alcançando ali os primeiros Eu tô em quarto, né? Como vocês podem ver É... um se destruiu Então eu continuo terceiro Tomei a vaga dele É... eu acho que eu não vou conseguir cruzar a linha de chegada primeiro Esse carro aqui Esse Land Rover aqui Ele é muito pesado e muito lento Então... Ai, bati Ai... Eita, ferro Como vocês estão vendo aí, galera O gráfico do game é perfeito É muito top São... Diversos mapas Diversos tipos de coisas O cara... Nossa, ele quase caiu em cima de mim É... Ai, eu não peguei o nitro Ai, o cara pegou Ele vai soltar na minha frente É... eu tenho um carrinho aqui Um Jeep, galera Que ele é muito rápido, né? O Jeep que eu tenho Ele é muito rápido Ele ia dar de 10 a 0 nesses carros daqui É... Nossa, galera Eu tô perdido Eu tô perdido Não sei se eu tô indo pro caminho certo Peguei o nitro forte Então é isso aí Vamos soltar no finalzinho do mapa É, galera Vamos alcançar aí 200 km E... ganhamos É... Não foi uma velocidade que eu esperava, né? Mas... Deu pra poder usufruir de alguma coisa Aqui se eu quiser ganhar um bônus extra Eu posso assistir o vídeo De 1.845 vai pra 3.690 Mas eu não quero Porque eu estou fazendo a gameplay Então eu vou deixar pra próxima É... Vamos trocar o óleo, né? Vamos aumentar aí Porque... Só assim eu vou poder jogar, né? Porque sem óleo O carro não vai andar Então vamos... Eu vou tentar jogar, galera Agora com o Jeep O Bug, né? No caso Mas... Vamos jogar aqui Relíquias antigas Clássicos Cruzar a linha de chegada em primeiro Vamos ver se esse carro É realmente mais rápido que o outro Vamos ver se tem que trocar o óleo aqui Não... É aqui Óleo tá cheio Então dá pra gente jogar aí, ó Eu nem vi o nome do carro, né? Eu tô com o Bug Predator X18 Intimidator Então é isso, galera Vamos dar mais uma iniciativa aqui, ó Quando a gente chegar em primeiro É... É a mesma característica do outro... Da outra partida que eu joguei É... Mas eu não sei se é o mesmo mapa Mas eu acho que é sim, né? Relíquias antigas Não, outro Acho que era Dunas Alguma coisa Não, não é o mesmo mapa Mas vamos Tem outros Bugzinhos ali atrás também Mas esse meu aqui é da hora Ó Nossa, tem Bug Tem Carro Monstro Tem... Vamos ver Tem uns outros aqui Simplesinho Como vocês podem ver Esse Bug aqui é mais leve E muito mais rápido Do que o outro, né? Vou tentar pegar esse Nitro aqui Peguei, mas bati Merda Eu já vou soltar, né? Porque eu vou recuperar A posição que eu perdi Ai, peguei É bom É sempre bom tá pegando, galera Esses Nitrozinhos Que tem disponíveis no mapa Pra poder... Eu conseguir, né? Se eu ficar pra trás Ou no finalzinho da corrida Eu tiver disputando 2x2 ali Ou 3x3 Eu... Nossa, tô muito ruim de roda Eu consegui usar, né? E ultrapassar eles O que eu tô lutando? Então... Eu tô aqui na disputa Com esse cara aqui, galera Não sei o que que tá acontecendo O... O... O jogo, ele fica mais rápido Só que... Não, não é por conta da gravação, né? Porque eu não tô jogando online E não tá dando lag Como vocês podem estar vendo aí Mas... Não sei qual o motivo O game fica mais rápido Fica mais... Tá ligado? Energético Mais eletrizante Só que eu vou ultrapassar Esse carro monstro aqui Ele vai passar por cima de mim Se deixar Ultrapassei De forma legal Então vamos atrás do primeiro Pegar o Nitrozinho aqui Vou soltar e vou ultrapassar ele Olha aqui, galera Que top, ó Ó, ó Uou! Duplo giro Perfeição Cai certinho Agora eu vou soltar aqui Vou pegar outro E vou soltar de novo É isso aí, galera Vamos passar, 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 passar Ganhei É, galera Moto G4 Plus 32 GB Então... Eu, particularmente Não sou mais de usar Sistema IOS É isso aí, galera Fique pra próxima Valeu E é isso aí Fui